Vamos no samba! Vamos no samba! Vamos no samba! Vamos no samba! Se preguntó la mulata Mañana qué pasará Porque hoy no pasa nada Esta música sabrosa Me tiene que despertar Y hoy no me importa qué pase Si mañana va a llegar Escaparé, escaparé, escaparé Escaparé, quedaré contigo Escaparé, escaparé, escaparé Quedaré contigo Escaparé, escaparé, escaparé Escaparé, quedaré contigo Escaparé, escaparé, escaparé 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 Pachucará, pachucará Pachucará, pachucará Pachucará, pachucará Pachucará, pachucará M alla minutes Oh, nada bon Colegades Deixar com o mundo 3 E o que é que não pode ficar em todo o si Batucada É um batucada Tão mais a dança Deixar com o mundo 3 Batucada, batucada 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 Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Tenho grande ansiedade Ajuda-me a encontrar meu amado Quem é vizinha estrela O caminho dela não vai te escutar Como é que ela é forte Poder botar pra mim Dizizuz é uma sereia Aquelas rainas no assunto mar Dizizuz é uma sereia Aquelas rainas no assunto mar Ai sceireia das sereias Aquelas rainas no assunto mar Ai sceireia das sereias A que vai virar, mas tudo vai Quero te beijar, quero ficar com o que fazer De amanhecer quero de novo te beijar Quero te beijar, quero ficar com o que fazer De amanhecer quero de novo te beijar Gol de cabeça de bicicleta foi O gol que fez bater meu coração E a torcida que toda vez seja O gol de placa que me conquistou Nessa ginga quero me embalar Eu e você nessa dança vou te beijar Quero me embalar nessa ginga Eu e você nessa dança vou te beijar Quero te beijar, quero ficar com o que fazer De amanhecer quero de novo te beijar Quero te beijar, quero ficar com o que fazer De amanhecer quero de novo te beijar Quero te beijar, quero ficar com o que fazer De amanhecer quero de novo te beijar Quero te beijar, quero ficar contigo até De amanhecer quero de novo te beijar Quero te beijar, quero ficar contigo até De amanhecer quero de novo te beijar Quero te beijar, quero ficar contigo até De amanhecer quero de novo te beijar Obrigado.